Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Me, te cán-fagh lojiáte, cán-khen-khuíte-thrat zíáte, Máni, káni, aíto wa non-phongfiná, Citiang-chipulán, hinglova-mát-poh-hiáni, Amang-phan-ve-phong-kari-ngane. Amai, rojo, min-nortu, anasiyah, Eram-si-ang-thrat-ve-hi-kandu-siah, Citiang-huná-chuan, kante-ne-jong-zong-te, Atacap-mang-they-do-chuan, A gente vai votar no dia, não vai votar no dia, não vai votar no dia. O que é o que é? A CIDADE NOVA Acesse o nosso site www.opusdei.com 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 Amém. 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 O que é o que é o que é? Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é? Amém. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? o o o o o o o o Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe é bom confidante mori a favor de eleição de sonho de patoom canada ela é esse invadir o que o arrega ele ideal do ministro tem tudo por também am I also example but a pego at the poor minister li and seen a A CIDADE NOVA Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 E aí O que é isso? é um é um é 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 O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? Amém. Obrigado. 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 Em Húná-Nágan-Dilmeh de Suyama-Ingriã. November 10, Sariah, In Thang-Dú-Rit-Ganil-Bú-A-Ca-I-Meh-Kah. I, as always, do me, pute-chu. Ganil-Peitokha-Tolni-Ditun-A-Giãn-Gam-Buru-A-Pe-Tan-A-N-Dilmeh-Kah. Dú-N-Din-Huná-Hi-An, Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Isso é um grande grande. O que é isso? Amém. 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 E aí o que eu soube de Deus, que eu soube de Deus. Então, eu vou dizer que eu soube a ser um homem que eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube experiência para sempre uma imensão. Eu soube. uma honra de mim a maçã na nature and do their father didn't want a gun zero nothing country said that it wouldn't ever say not gonna be told about it got a man called on the and they don't know how it is or not to say they can they don't I'm able to hit it over to get a call they are mom hey I am on the O que é isso? E aí Amém. 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 Amém.